Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife Estamos aqui para jogar Hitman 3 nesse Patflix curtinho e bem legal Então não perde nenhum episódio, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para muito mais conteúdo Eu andei esquecendo, mas eu te agradeço a Epic, que me forneceu acesso antecipado O que me permitiu trazer esse conteúdo para vocês E se você quiser comprar o seu game na Epic Store, o link estará no topo da descrição Afinal de contas, Hitman 3 está exclusivo no PC para Epic Tem todas as plataformas, mas no PC ele é exclusivo Epic Games, link no topo da descrição Muito obrigado, dona Epic Na missão de hoje, estamos aí no End of Era, o fim de uma era, certo? Porque estamos sendo perseguidos pela ICA e o 47 está tendo que correr muito de toda essa confusão A gente tem dois alvos, o Rush e a Imogen Royce Mas vamos assistir a cutscene com dublagens e legendas e interpretações Patife Gameplays Não esquece de deixar o seu like Olhe de perto Eu estou te falando Esse arquivo é lixo O Canstain queimou tantas pontas que é impossível chegar nele Arthur Edwards, independente de que ele há, não existe mais Arthur Edwards A informação pessoal dele, de alguma maneira, se deletou do sistema automaticamente De maneira muito avançada Os parceiros não economizaram para ter certeza que controlam toda a informação Como assim ele é irrastreável? Olha, eu fiz o que você pediu, mas o Gray se foi e eu não sou a Diana Eu não sou quem você precisa agora Você deve estar brincando comigo ICA Eu usei todas as encriptações possíveis Quem são esses caras? Os melhores É só questão de tempo Até eles terem sorte de nos encontrar, eu acho, né? Então a gente tem que pegar eles logo Você e que exército Eu sei onde a agência guarda seus arquivos Repórter de missão, clientes Se a gente vazar isso para o público Você está querendo vazar as informações da ICA É o caminho da resistência Acontece que você é quem eu preciso agora, Olivia Eu faço isso? E estou fora Então O que estamos invadindo? É... Negócio de dados, né? É... Comandado por um cara chamado Rush Central de dados É claro O ICA está em Chongqing As suas casas de agência Guardam dados Num sistema que eu não consegui ver Eu preciso falar que a segurança É desafiadora O estado do servidor É biometricamente ligado A fábrica Por dois... Por duas pessoas E Modern Royce Que controla Com... Comportamentos E a Hashi Que é uma guru Da tecnologia de segurança Me fale sobre Hashi Uma antiga ciberterrorista Do ministério De Kadanyang Que fugiu do país Depois do regime Pô É... Fazer periódicos purges Ela fez uma carreira Na cibersegurança Pela Deep Web É... Gente que trafica órgãos Pessoas Gente lixo Sem consciência Ela garantia a segurança Dessas pessoas O ICA com certeza Pegou eles Sem ofender Você pode desativar a segurança? O protocolo de autenticação dupla Garante que todo Arquivo de... Todo arquivo Seja protegido E o sistema É impenetrável Por essa questão humana Por sorte Eu encontrei um buraco Se os dois morreram Morrer em um pequeno espaço De tempo O sistema vai entrar Num sistema de Segurança Você precisa matar eles E vai ter acesso Ao Data Core E eu cuido do resto E você tem certeza Que isso vai funcionar Olha Eu conheço o Hush Se eu estiver errado A gente não vai viver O suficiente Para se arrepender disso Tudo bem Eu vou deixar vocês preparar Uuuuh Eu estou tentando Gente eu juro para vocês Que eu estou tentando muito Mas é bem difícil Tá A dublagem assim É embaçada Certo mano A gente vai colocar Deixa eu ver Não vou manter a roupinha do jogo Que é a capa bonitinha Certo A gente está jogando na dificuldade profissional Espero que vocês estejam gostando Não esquece seu like Vamos que vamos Então é o seguinte É um sistema de segurança Que está linkado diretamente Com esses dois Com o Hush E com a Imogen Royce E então não dá para matar um ou outro Eu tenho que matar os dois Ao mesmo tempo A gente está indo para uma cidade Que parece um Big Brother Que ela tem milhões de câmeras Para todo lado Não existe privacidade nesse lugar É muito irônico Que uma organização Que nem o ICA Manter os seus segredos Mais valorosos aqui Você vai encontrar o Hush Fazendo experimentos Num prédio abandonado Enquanto o Imogen Royce Arquivista Está cuidando do dia a dia Do controle de dados Da ICA Eu espero que você saiba O que está fazendo Em 47 É isso Senhoras e senhores Vamos que vamos O fim de uma era Cara é bizarro Como é mais difícil Traduzir Do que simplesmente Entender o inglês Porque tipo assim Eu não tenho curso Eu não sou nada Só fala um pouco Eu arrasto aí Que eu aprendi com videogame Nunca fiz nada Por que eu nunca fiz nada Eu não Eu sempre tive o inglês Eu sempre falei inglês Por causa dos games E aí eu precisava de um certificado Então eu fiz um intercâmbio De um mês Na Irlanda Só para ter o certificado Porque a real mesmo É que tipo Mano não mudou nada Esse um mês Eu convivei muito com o brasileiro E tal Então assim Ou para o inglês Mesmo não mudou muita coisa Mano eles estão longe Para caralho Mano eles tem que morrer Num curto período de tempo Eu vou ter que arrumar Eu vou ter que primeiro Encontrar a brecha Para matar os dois Mas enfim Então eu aprendi assim Eu não tenho formação Não tenho nada Então na verdade O processo de tradução Para mim é muito difícil Sabe chat Inclusive se eu errar Vocês me perdoem Com certeza eu errei bastante Mas pelo menos eu acho Que dá para a gente ter Um patamar da história Mas é que é muito mais fácil Para mim entender O que está se passando Do que traduzir O que está se passando Sabe Eu tenho bastante dificuldade Assim Para encontrar exatamente O que eu quero O que aquilo quer passar Sabe Tá beleza Eu acho que a gente chegou No lugar Aqui tem um monte de guarda E está aquele ali E Morgan Royce Está ali embaixo Bom A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que entender Os pontos em comum Ih, ó Beleza Já entendi Esse cara falou Que vão dar muito dinheiro Para ele Para participar De uns experimentos Eles só querem pessoas Como nós É muito perigoso Para gente rica Não faça isso É assim que o Rush Consegue tudo o que ele quer Use as pessoas desesperadas Para ganho pessoal Se disfarce como Um morador de rua Moradores de rua Querem dinheiro fácil Então eles pegam Estão pegando Não é dinheiro fácil É que prometem Que vão pagar eles bem E tal, coitados Usa eles Porque eles não tem como Caguetar, né Deixa eu já pegar O pé de cabra E esse é o tiozinho Que eu vou ter que pegar Provavelmente Porque ele já tinha falado Até em aceitar Quesando dinheiro e tal Mas eu vou só pagar Ih, caramba Tem muita gente por aqui, mano Tadinho Vou ser rico Vou ser rico E assim ninguém vai me olhar Como se eu fosse sujo Eu sei o que vocês estão pensando Mas quem vai estar no topo? Eu? Eu vou poder Comprar merda Comida Roupas Ei, mister Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar O que é que ela vai fazer? Aquela moça viu o que eu tô fazendo, será que ela vai me entregar? Tá, peraí, já fiz tudo errado, mano Fiz tudo errado, tudo errado, tudo errado Eu não podia ter sido visto ali, não Mas é que eu não pensei que ela não ia fosse ver Eu tava muito longe, tá ligado? Mas é isso, mas já saquei qual é que é do bagulho A parada é essa, a gente precisa tirar a roupa de um morador de rua Pra se infiltrar ali É porque eu pensei que ia ser o carinha que tava se afastando Mas ele bateu de frente com duas pessoas, né E essas duas pessoas me atrasaram Porque eu não consegui pegar ele E essas mesmas duas pessoas foram as duas pessoas que me caguetaram Pros guardinha dali do canto Mas tudo bem, já entendemos mais ou menos qual que vai ser a vibe aqui Nossa, apesar que claramente tem uma entrada pelo teto ali, né Porra, claramente, claramente, peraí Falou que eu preciso matar os dois num curto período de tempo Mas a pergunta é O quão curto tem que ser esse período de tempo Que eu tenho que matar esses dois, sabe Ou será que é só matar eles Tipo assim, a missão já considera que é um curto período de tempo Meu medo é aparecer tipo um contador, sabe Eu não queria arriscar ser visto, mano Eu vou tentar só pelo menos tirar ele daqui Não, porque eu não vou matar o cozinheiro, não Tá maluco Inocentaço, velho Aqui a lavanderia Cara, eu vi veneno ali Eu não vou ficar sem veneno não Caralho, eu não sabia que ele era proibido Entrar, ok, corre Eu só queria pegar o veneninho, mano Dei mole, dei mole, dei mole Opa, desculpa, querida Aqui ele falou A gente é abrigo pra moradores de rua Beleza Ele vai, ele vai, ele quer me revistar, velho Eu preciso esconder minha arma Pera, deixa ele me... Ele tem que me revistar Vamos embora, queridão O que é esse cheio? É você Como você pode se sentar? Seu roupa é tão maluco, que eu posso literalmente gostar do estenho Quando você acabou de mudar sua roupa? O que é isso? Já não dei nem a chance, velho Já vamos mexer aqui na insegurança aqui do bagulho Eu entrei de mendigo só pra distrair os dois, velho Porque ele já ia dar um trabalhinho Mas já peguei os dois aqui no esquema Isso foi rápido Beleza, não preciso de mais nada não Pronto Foi E é bom que não... Ah, mano, e melhor ainda Eu posso me armar de novo, né? Deixa eu tentar recuperar a minha arma, mano Minha arma silenciada, velho Porque, tipo, eu vou ter que ser meio rápido O que eu preciso saber, na verdade É se o segurança de um dos prédios Tem acesso ao outro prédio, sabe? Beleza Agora eu posso andar com a moedinha na mão Tipo, ele ia com certeza me encaminhar pro lugar mais correto, sabe? Mas a real é que agora eu preciso de... Eu preciso... Eu pensei só em, tipo assim Já garantiu uma roupa de segurança pra mim, tá ligado? Ah, mas mentira que eles não têm... Porra, mas esse cara não tinha chave? Que zoado, velho Caralho O cara tá nos andares de cima, mano Fala, rapazi... Can't let you through Ué Beleza, ele não pode deixar eu passar Let's not take any chances You, go check it out Hear you loud and clear Hum, fudendo que eu não tenho mais nada Yes Nossa, que sorte, velho Pensei que aquele cara ia vir pra cá Beleza Primeiro que eu quero minha moeda Se aquele cara for voltar, ele vai ver esse maluco aqui Então eu preciso esconder mais esse corpo Eu vou torcer pra esses caras não ficarem trocando de andar nas escadas, tá ligado? Se a galera não ficar trocando muito de andar nas escadas, tá tranquilo Hum, acharam o corpo de segurança Caralho Os dois de segurança, por falta de um Tá It's funny how kids look so innocent when they sleep Adults look like imbeciles I don't know John looks a bit like an imbecile when he's awake, too Yeah, he does a bit, doesn't he? Calma, mais um andar, beleza Tá chegando Bosta, eu não tenho o código Sai no meu celular, alguém consegue? Não, como alguém? Quem que vai fazer isso, gente? Tô sozinho O importante é andar com confiança, rapaziada Essa é a parada Beleza, o laboratório do Rush tá aqui Quero segurança pelo jeito Ele tá perguntando uma cobaia e ela falou que ele ainda tá no banheiro Hum, tem uma cobaia no banheiro Tá, é tudo que eu precisava, achar esse banheiro Mas talvez seja ali, ó Beleza BAM BAM Segurança vai sair atrás dele, beleza Segurança vai sair atrás dele, beleza Ele ainda está no banheiro, eu não sei O office Eu não sei o que eu tenho que conviver a ele, calma Eu explico exatamente como ele vai fazer Sim, eu sei É muito mais fácil se ele fosse desculpa O que eu tenho que fazer? 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 Eu consigo, eu consigo, eu consigo me passar pelo paciente, né Ali é uma saídinha que eu teria pra, pra encher, pra chegar no maluco Mas eu tô com medo dele não ir pra lá, tá ligado? Vamos ver Vamos ver Não, posso entrar aqui na sala dele mesmo Disfarça isso aqui, caralho Ele vai voltar, ele vai voltar Beleza, a gente conseguiu entrar na sala dele Ele tá descendo? Ele tá descendo? Eu não posso, mano Eu não tô entendendo, velho Ele não tava Onde ele tá indo, mano? Pior, agora ele me ferrou, por quê? Caralho Não, 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 não Eu quero deixar no mínimo as roupas aqui à minha disposição, tá ligado? Porque quando eu matar esse cara, eu vou ter que sair daqui no grau, mano Tá, eu não podia estar aqui, calma Aqui eu posso estar, ele está voltando Tem uma médica acompanhando o negócio ali Talvez esse seja o caminho, mano Merda Peguei o Intel Mano, eu tenho como ativar o sensor de calibração da terapia É ele, esse é meu alvo Isso, isso é brilhante Execute Test prep H109 initiated Signal strength at 40% confirmed O foda é o segurança no pé dele ali, né mano Como que eu vou tirar esse segurança de perto, velho Porra de segurança, mano Ele está fazendo bagulho, meu Eu não consigo, velho O segurança está me atrapalhando muito, mano Você está em dor, Hajj Não está seguro Você precisa se desistir Você não entende o que eu estou tentando fazer aqui? Eu não vou deixar dor me Eu não vou deixar dor me Foda Foda Check that out I hear you Always cool, always cool Always cool You got the bastard Ta, calma Hush Now go get Imogen Royce And we can get to the core Will someone help me? Come in command Hey, what's going on? Hmm Command Anybody there? Help me Beleza Por que o bagulho fez um sinal vermelho? Puta, eu não estou com a roupa de quem pode estar aqui Eu não podia estar aqui Ok, deu merda Eu não estou com a roupa de quem pode estar aqui Eu não estou com a roupa de quem pode estar aqui Meu alvo estava aqui Não está para lá Calma, eu tenho uma ideia Moedinha sobrou? Sobrou moedinha, beleza Muito longe Calma Muito longe, calma E aí, você gostaria? Check it out Afinal Apesar que um deles separou, velho Um deles aqui de cima separou Beleza Isso aqui não dá nem com o pé de cabra Beleza Agora é só eu chegar lá embaixo e pegar ela Minha moeda eu perdi, mas tudo bem Calma Calma Ela está conversando com o namorado, mas isso pode ser interessante Ah, bom Ok, obrigado Eu também Se você quiser um outro cara no seu time, eu sou o seu homem Senhor, eu estou desculpado, isso é uma área restrição Obrigado Eu estou feliz que não tínhamos um problema Eles têm que me Eles têm que me Me revistar para eu entrar ali Beleza Não tem problema Ok Ok Beleza, vamos com calma Eu preciso ser revistado, certo? Então vamos guardar aqui Tudo que eu Tá, talvez eu tenha que guardar aqui, velho Tudo que eu não vou poder usar ali dentro Então, arma Outra arma Essa é o abridor de cartas Beleza, é isso Essas coisas eu posso usar Beleza Fui revistado, passei tranquilo Porque, mano, eu não preciso de arma, não Eu não preciso dar tiro aqui, não Tá suave O meu alvo tá perto Beleza, eu preciso de uma autorização específica Não é qualquer um que desce ali, não Eu preciso de alguma identificação De alguma coisa Preciso da chave de encriptação, velho Caralho, e agora, mano? Como é que será que eu faço isso? Tá, ok Pra passar ali, precisa ser alguém específico Então, provavelmente, eu vou aproveitar E pegar esse cara aqui agora Tereza Por que? Porque ele tá preocupado com esse cara Por que ele não deixaria? Deve começar a afastar o scan O scan iniciado Scanning all body systems Scanning hormonal profile Scanning chemical profile Scan complete Thank you for your patience Perfect score on all parameters You're very fit Caralho, eu não faço ideia do por que que isso aconteceu, mas tudo bem Beleza, consegui Era o que eu precisava Nem fudendo Ué, como não, velho? Tá falando que eu ainda não tenho autorização pra abrir a porta? Que loucura Nem fudendo Mano, como assim, velho? O que que eu preciso? Consegui Consegui Ali tava o dispositivo que me dá autorização pra entrar aqui, ó Quer ver, ó Boa Beleza Mano O laboratório O laboratório é muito segurança máxima aqui, velho Beleza, ele falou que eu preciso de uma autorização pra entrar naquele lugar Tá ali no meio Ainda não posso Aqui eu ainda não posso Tá Caralho, enfudendo até pra cá Beleza, eu ainda não posso abrir essa porta É a última que eu preciso descobrir como que eu abro Mano, provavelmente tá ali dentro Mas tem aqueles dois guardas ali Fui filmado Ah, tá Eles tão falando sobre os problemas da empresa Parece que eles trabalham o tempo inteiro Aqui tem uma sala de servidor, velho Será? Eu tenho uma prescrição para ajudar com a desigualdade Mas... Eu não sei se eu ia vir ou ir Eu estou pensando em tentar meditar Eu não sei se qualquer coisa vai ajudar Se eu posso lidar com a causa da raiva Primeiro Toda essa estressa Você é o nome Accesse Accesse Eu gosto de soluções que eu posso tomar com uma cerveza de água Se sentindo em um departamento Mano, eu preciso achar um jeito de entrar ali, velho Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso Tá, beleza Aqui tem algum desses seguranças mais pesados aqui Ah tá, aqui é uma maleta Granada de flashbang Tier 3, boa Tá, eu posso esconder equipamentos aqui Então talvez eu aproveite A câmera de segurança ali Como é que será que eu posso ativar ela? Não sei, velho Não vai rolar Por onde será que eu... Eu nem lembro por onde eu entrei Mas eu entrei por cima, mano Os caras lá teriam armas, né Mas tudo bem Vamos aqui Tá, beleza Eu consigo entrar aqui Mas não sei se eu quero entrar aqui ainda Calma Que é isso Imogen Royce Quite a bitch, apparently Não tem problema com o look, though Edgy Coma? Coma? Agora você pode acessar o data core, que é aqui, ó. Caralho, velho. Eu tô sem arma, mano. Eu não devia ter feito barulho pra matar ela. Tá tudo aqui. Operadores, tudo que a ICA já trabalhou e já matou. Você precisa localizar todos os documentos referentes a você e a Diana. Mano, que missão tensa, velho. Arquivos encontrados. Carregando perfis. Eu pensei que a arma do cara, por ser feneco, eu imaginei que ela tava silenciada, mano. Eu devia ter puxado uma faquinha e já matado a mina na facada, mano. Dei muito mole, velho. Fala pra mim. Como você se sente arrancando vidas? Random. Aleatório. Fora de ordem. Bom, a gente tá aqui. Treinamento básico começa às seis horas. Eu vou deixar você se preparar. Talvez eu veja a possibilidade onde os outros veem limitações. Eu escolho ele. Vocês dois estão juntos há muito tempo. Eu não fazia ideia que você... não sei. Acho que eu entendo por que você quer proteger ela. Então, apagando todos os dados de vocês dois do sistema, antes da gente publicar o resto. Ok, ótimo. Eu conectei um link num site de informações sem lucro. Quando você apertar esse botão, o mundo inteiro vai saber. Não tem volta 47. Isso vai derrubar a ICA pra valer. Você tá ok com isso? É quem você é por tanto tempo. Vambora. Talvez seja a hora de uma mudança. Engasguei, mano. Eu vou botar as coisas ao normal. Ninguém precisa saber quem a gente esteve aqui. Perdi alguma coisa. Fomos descobertos 47. Eu posso segurar a porta. Usa a ventilação pra sair daí. Vai, rápido. Isso é péssimo. Eles vão atirar assim que eles te veem. Eu vou criar um pouco de distração, 47. Fazer esvaziar. Talvez isso chame a atenção deles. Ah, mano. De novo isso, velho. Putz, a grila. Que ódio. Espero que eu não queria ficar off, não. Mas tá conectando. Às vezes a conexão falha. Bom, beleza. Acho que foi, hein. Tá conectando. Beleza, conectou. Ela falou pra eu sair pela ventilação. Mas como que eu vou fazer isso, gente? Ah, é ali, caralho. Agora que eu vi. Nossa, que merda. Deixa eu ver se eu tô com alguma coisa. Cadê o martelo? Cadê o martelo? Vai, caralho. Travou, velho. Que ódio! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Você quer conseguir disfarçar? Nossa, eu tenho muito guarda, moleque. E agora? Moleque, e agora? Eu não queria chamar a atenção, não. Deixa eu ver se consigo outra saída. Três guardas aqui, mano. Cinco guardas ali, três aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aquela janela de algum jeito. É, mano. É claro que está aqui. Maravilha. Corridor está em secar. Não tem nada, Elm. Agora está a solidão? Estou com segurança? Estou com segurança, senhor? Estou com segurança? Não eu tenho nada. É, eu tenho nada. Estou aqui, dê-mei. Caralho Ele é muito consegui ter outra opção, mas pelo jeito vai ter que ser E aí E aí Vamo embora. Caralho, final, eu tive que descer bala nos malucos, não tinha opção, velho. Mesmo me vestindo, mesmo trocando de roupa, o bagulho ficou muito louco. Mas fizemos bem, mano. Matamos dois alvos. Apagamos os dados. Entregamos a ICA pra população. Achamos todos os caminhos. Mandamos o cozinheiro. Essa foi foda, essa foi foda. Nossa, velho, pouquíssima estrela, meu amigo, eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Malus Necessarion. Caraca, mano. Agora a gente consegue liberar várias coisas, né? Então a gente liberou umas masterias. Eu posso hackear esse bagulho aí. Ah, tá. Isso aí eu abro as portas. Eu tenho um stash escondido no restaurante. Posso começar de outro lugar. Boa, boa, boa. Tem que liberar tudo mesmo. Ui, a fraqueza dele. Acabou de vazar informações. Uma bomba de informações que estão chocando o mundo. São os arquivos da ICA. A abertura disso é desse contrato pra elite internacional? Você venceu. E aí? O que acontece agora? As bolas estão na sua corte. Eu tenho outros candidatos, você deve saber. Muitos desses que nunca me amarraram numa cadeira. Você viu os noticiários. Isso foi o 47 agindo por conta própria. Ele é imparável. E não adianta tentar barganhar com ele. Ele vai te encontrar, Sr. Edwards. E eu sou a única chance que você tem. Estou ouvindo. O 47 tem uma fraqueza. Eu. Caraca, eu não acredito que a gente... Nossa, velho. A gente está fazendo de tudo pra salvar ela, mano. Nossa, moleque doido. Senhoras e senhores, a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Hitman 3. Lembrando, o Patflix está rolando. Então, o link no topo da descrição é com todos os episódios. Hoje eu estou fazendo o meu melhor pra traduzir, né? Mas só pra vocês saberem, então, aí. A próxima missão que temos é... A penúltima, sim. Faltam duas missões pra gente zerar o game. Vamos ver o que vai acontecer, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Tchau.